E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó com o CGzão depenado né CGzão de manobras e hoje cara, vamos fazer o seguinte, vocês podem ver minha moto tá toda depenada, sem tanque, sem banco, carenagem, sem nada Até aqui a caixa de filtro eu tirei né, tá tudo aqui as peças da moto, vocês podem ver, tá tudo espalhado aqui Depois eu vou pegar, vou dar um talento nelas todinhas tá, porque tem bastante sujeira também por dentro E hoje eu vou fazer o seguinte cara, vamos lavar, limpar esses chassis dela tá, aqui por dentro, tudinho, beleza? Dar um trato, deixar a zero e principalmente aqui ó, que tá me incomodando bastante ó, uma coisa que me incomoda é isso aqui ó Aqui dentro tem bastante sujeira, uma crosta tá vendo, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera né, mas pessoalmente dá pra ver tá E eu confesso pra vocês galera, que o chassis dela, lógico tá sujo, mas eu achei que ela tá mais sujo ainda cara Confesso pra vocês que eu tô achando até limpo esse chassis dela assim tá, lógico, tem bastante sujeira aqui na ponta e aqui no meio né Mas aqui assim, pra cá não tem tanta sujeira, nem pra cá né Aqui os fios também, os chicotes também tão bastante sujos tá E hoje vamos dar um talento, vamos mostrar pra vocês aqui como que eu vou lavar tá Lembrando galera, aqui pra fazer isso aqui tem produto específico tá Um amigo meu, um parceiro meu falou pra mim que tem um produto da Avonics, é o Strike da Avonics tá Que você vem borrifa aqui, que é pra isso já né, pra limpar chassis Você borrifa na esfregadinha, enxágua ele e fica zero Mas no caso eu não vou usar tá, porque eu não comprei esse produto Então vamos usar aqui algumas coisas que eu tenho aqui em casa tá Isso aqui galera, é diesel tá, eu não vou lavar o chassis inteiro com diesel É, eu vou lavar mais essa parte aqui ó, quero ver se eu consigo lavar com diesel essa parte aqui Que é a parte onde tem mais graxa, mais óleo e sujeira tá Aí eu vou passar um pouquinho de diesel, ver se eu passo um pouquinho de diesel ali E depois eu passo o pincel com detergente tá, vou usar o detergente mesmo Isso aqui é a água tá, e um potinho, e também tem uma buchinha aqui se caso eu precisar dela tá E aí depois a gente vai enxaguar com água mesmo, beleza Tem muita gente galera que fala que não pode molhar o chassis, que não pode lavar com água Essas coisas porque é enferruja, apodrece Cara, eu vou lavar desse jeito mesmo tá, eu acho que não apodrece Até mesmo porque eu coloquei todos os parafusos aqui ó, pra evitar de ficar entrando água dentro Tá, tem um buraquinho aqui, mas acho que aqui tem uma saída aqui ó Cadê? Lá embaixo tem um lugar onde sai a água tá, então não tem porque apodrecer Tá, então vamos lavar aqui Eu já isolei, você pode ver que tem algumas coisas isoladas tá O CDI que vai aqui ó, eu tirei né, e isolei daqui, coloquei uma sacola Aqui o carburador também, eu coloquei uma sacola no carburador Aqui galera, tem um módulo, que eu não sei o que que é né Tem um módulozinho, e aqui tem uma buzina, acho que tinha alarme essa moto aqui Enfim, isolei também Aqui ó, isso aqui é a mangueirinha do, onde vai no tanque né, de combustível E essa aqui é a do óleo, inclusive até babou um pouquinho de óleo aqui E aí eu coloquei uma fita isolante na ponta, só pra evitar de entrar água Enfim, pra zoar essas partes tá E aqui também tem uma, acho que é a bobina da moto, não sei É pra essa bobina, não sei se é bobina mesmo Mas eu isolei também tá, pra não pegar muita água Beleza? Porque eu não sei se pode molhar E também mesmo que possa molhar, não é muito bom ficar molhando essas coisas né Então vamos evitar qualquer dano aí na moto Beleza? Então vamos começar aqui Vocês podem ver ó, aqui não tá muito sujo não O mais sujo é aqui na ponta E aqui no meio né, essa parte aqui E aqui onde falei pra vocês tá E como que eu vou fazer? Eu não vou mostrar pra vocês todo o processo galera Porque vai demorar bastante pra fazer isso aqui Então eu vou começar aqui, vou mostrar pra vocês o começo aqui Como é que é, eu vou borrifar a água aqui ó Ó, vou borrifar um pouquinho de água E aí eu vou passando com o pincel tá No caso aqui eu tô borrifando Mas é só pra mim não passar seco, entendeu Aí depois eu enxagou com a mangueira mesmo Beleza? Então é tipo assim ó, vou pegar aqui um pouquinho de Um pouquinho de diesel Ó, será que tá limpo esse pó? Tá limpo É bem pouquinho tá galera, não vou usar muito diesel não Porque nessa parte aqui não é muito bom ficar usando diesel E aí tipo assim, eu vou fazendo aqui Eu não vou mostrar tudo pra vocês Todo o processo Porque é muito grande Vou ter que fazer bastante coisa aqui ó Nessa parte que eu vou passar um pouco de diesel Pra tirar essa graxa aqui Aí depois eu venho com detergente tá Pra tirar essa gordura Porque o diesel é bem gorduroso E aí eu Depois eu passo O detergente E tiro bem a gordura do diesel tá Aqui ó Vamos limpar Tirar essa crosta de sujeira aqui ó E aí o resto dos chassis aqui galera Eu não vou fazer com diesel tá Eu vou fazer com detergente mesmo Vou pegar o detergente Porque essas partes que é só terra que tem Não tem muita sujeira É basicamente terra tá É aqui que tem gordura mesmo Essa parte aqui ó Tem graxa E bastante sujeira tá Então eu vou fazer só aqui Aí o resto eu faço com Só com detergente mesmo Beleza Então é isso aqui ó Eu vou fazer essa parte aqui E aí quando eu for fazer o resto Eu volto com vocês Aí galera Aqui ó Eu já passei o diesel tá Aparentemente limpou bem Tá Depois eu vou É Buffer um pouquinho de água Só pra tirar o excesso Depois eu vou passar mais um detergente Pra tirar a oleosidade do diesel tá E agora Vamos fazer do resto dos chassis Beleza Ó O que que eu vou fazer agora Eu vou borrifar a água aqui ó Em tudo tá Pra já ir soltando essa sujeira também Ó Vamos borrifar aqui também Aqui atrás tá bem feio Mas tipo assim Não tá difícil não ó Só com a água já tá saindo já A sujeira praticamente As laterais também ó Essas laterais aqui Beleza Vamos borrifar em tudo Pra tirar um pouco o excesso da sujeira E pra gente vir já É Esfregando Também ó Aqui dentro Vamos borrifar Deixa eu ver esse aqui Cadê Pra deixar mais concentrado Aí Aí ó Vamos Jogar aqui E aí a gente já vem com Com pincel E com detergente tá O pincel eu enxaguei lá Pra tirar um pouco o diesel Tá o excesso do diesel Pra não ficar misturando Porque o resto do chassis Não precisa muito tá galera De muita coisa Porque aqui não tem muita gordura não É só aqui mesmo que tava bem feio Ó Agora aqui ó Vamos vir Passando o pincel Com o detergente Beleza Pra gente tirar esse Essa sujeira Depois galera Quando eu finalizar tudo aqui Limpar tudo certinho Eu vou pegar Passar um pano De secar E eu quero deixar aqui no sol Tá Eu quero ver se vai ter sol né Na hora que eu terminar Porque já tá O sol já tá Cipondo já daqui a pouco Então eu não sei Se vai dar tempo né Mas Se vocês fizerem Na casa de vocês aí Pra vocês deixarem um pouquinho No sol a moto Pra ela secar bem Beleza Então vamos aqui ó Jogar mais um diesel Ô Diesel não Jogar mais um detergente né Jogar um detergentezinho E aí você vem aqui ó Daquele jeito Vai ficar a zero a moto Ficar a zerada Ó Aqui também no meio Tem bastante sujeira Vamos ver se eu Consigo tirar com o pincel Tá E é isso aí cara Agora eu vou fazer isso aqui ó Em todo o chassis dela Vou fazer aqui em cima Aqui dos lados né Aqui embaixo também Aí aqui embaixo Se você quiser usar uma buchinha Você pode usar tá A buchinha do lado Amarelo Beleza Aqui também ó Por dentro tudo E aí galera Eu vou fazendo isso aqui E aí quando eu tiver Pra enxaguar Eu volto com vocês Mostrando pra vocês tá Eu não vou mostrar tudo Fazendo tudo aqui Porque vai demorar muito Tem bastante sujeira Bastante coisa aí pra tirar Então eu vou tirar tudo aqui Aí eu volto com vocês Depois beleza Pra mostrar pra vocês O resultado Terminei aqui já De dar aquele talento né Agora vamos Enxaguar bonitinho aqui ó Vou jogar água nele aqui ó Enxaguar tudo Vou deixar zero Aqui ó Ficou limpinho Aparentemente ficou limpinho né Vamos ver Até ficado mesmo Ficou limpinho Também eu passei o Detergente ali E tirou tudo a gordura Ó Não tá gorduroso nada Ficou zero Mais um talentinho aqui né E aí sim galera Agora sim Agora eu vou desligar ali Vamos ver se ficou alguma coisinha né Dá uma analisada E aí a gente tira Beleza Já já mostro pra vocês O resultado aqui Olha aí galera Como é que ficou Agora vamos secar né Enxaguei ele aqui ó Ficou zero Aqui tava cheio de sujeira Aqui também ó Aqui atrás Aqui também ó Foi pra vocês Agora vamos dar aquela Secada top nela né Secar bem aqui Porque O chassi tem que secar bem Tá Tem que secar bem Esse chassi dela Pode deixar molhado não Vamos secar então agora E o sol ó Já foi embora já Não tem como eu Deixar lá no sol Pra dar uma secada Nesse chassi né Mas Vamos secar ali no pano mesmo aqui Pra ficar top né Ficar sequinho E aí galera É Depois eu acho que vou passar um Um WD40 tá Eu tenho um WD40 ali Acho que eu vou espirrar No chassi inteiro da moto tá Pra dar uma proteçãozinha nela Vamos enxugar Enxugar aqui Tá mais molhado aqui ó Esses cantos E aí eu vou Jogar um WD40 depois Sim tudo Beleza Então Vou finalizando por aqui ó Vou mostrar pra vocês O resultado aqui ó Ficou top Aqui principalmente Tá me incomodando bastante Porque aqui não aparece né Depois que tinha montado Mas aqui ó Aqui ficava aparecendo Uma sujeira aqui Tudinho Tudo Zoado Agora tá zero Então é isso aí Eu vou secar agora aqui galera Vou deixar O vídeo por aqui Beleza Vou secar bem aqui Secadinho Passar um WD40 depois Pra dar uma protegida No chassi dela né Tem que secar bem isso aqui Deixar sem nada de água Tá E aí Ao decorrer dos vídeos aí Eu vou Mostrando pra vocês O resto do processo Montando Eu tenho que montar agora De novo né E também eu vou Acho que não vai Dá pra gente fazer hoje Eu acho que eu vou fazer amanhã Eu vou lavar esses Vou tirar aqui A lanterna Os pisca né Vou lavar tudinho Essa rabeta Essa caixa de ar também Eu vou desmontar Aqui eu vou tirar o filtro E vou lavar tudinho Essa caixa de ar Tá Vou lavar as peças Da moto aí Beleza Então eu vou deixar o vídeo Por aqui tá Pra não ficar muito longo E também Porque logo mais Já vai Começar a escurecer Aqui E aí tipo Não tem como gravar Um negócio escuro né E basicamente aí O vídeo já foi gravado Que era O intuito do vídeo Era lavar o chassi E tá lavado já Agora é só secar Beleza Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Beleza Se gostou Deixa o like Beleza Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos aí Com quem você puder Pra dar aquela força Espero que eu tenha ajudado você aí Que também tem uma moto dessa aqui E quer lavar o chassi Quer dar um talento na moto Deixar a zera de novo Então Espero que eu tenha ajudado vocês aí Beleza Então é isso aí galera Aqui na descrição Tem aqui no Instagram Do canal dos parceiros Vai lá Dá uma força Beleza Não esquece De me seguir lá no Instagram XugeloGomesYT Pra vocês ficarem bebendo de tudo Beleza Então é isso aí Então vamos por aqui Valeu E até a próxima Fui